Nossa Baixão, como é poder ter acesso, é importante na sua avaliação que a população tenha acesso a culturas refinadas, para que a gente possa ir apurando ainda mais o nosso gosto, é claro que a nossa cultura popular é cada vez mais valorizada, porém é importante que a gente avance um pouco mais, é isso? É, de fato, isso faz parte da criatividade do ser humano, ser humano, a gente observou ali o berante, muita gente, muita gente mesmo, as pessoas, inclusive turistas, que vêm pelo teatro, que vêm pela dança, que vêm pela música e pelo campo, mas nós temos também essa outra forma, a forma mais construída, mais erudita a ser chamada, e para peças como essas que se apresentam em orquestra sinfônica, mas a orquestra, de fato, consegue traduzir os textos e vistos longos, até o momento, música e cama, e imagina, a gente tem também as óperas, as obras que são de atos, música, o ritmo, a dança com a manifestação, então isso faz parte da vida do ser humano, é muito bom que Caxias esteja apresentando a Prefeitura, a Cacicataria, esteja colocando a serviço do povo, esse é o doanhado, na Praça Panteão, a Avenida do senador Alexandre Costa mais ainda, vocês sabem que já deu a vez que está por aqui, não sei se já deu a vez que está por aqui, repórter da TV Guainarela fez uma reportagem bem, é muito bom que Caxias esteja apresentando a prefeitura, a cacicataria, esteja colocando a